Música Irmãos e amigos, 240 países, estamos aqui com a costela Vou fazer igual o meu amigo lá do sul, ele explicou, o jeito que ele explicou não tem jeito de fazer Ele falou do costela no chão, o meu amigo Delamar, não é Delar, Rio não, é Delamar Esse nome não tem lugar nenhum, ele já procurou e não achou É o caminhoneiro que vem entregar de ponta a ponta, de Brasil a Brasil, ainda vai para o exterior É o camarada que nasceu 25 de dezembro igual eu Ele falou da costela ontem, hoje já fiquei com vontade, já comprei a costela Mas como eu e a mulher só, aí eu já comprei essa e comprei mais picotada A picotada, acho que está aqui, nesse outro saco aqui Vou fazer ali no fogão de lenha, tá bom? Continua aí, e não deixa de participar no hospital de câncer, se puder, de Barreto e de Jales Tá bom? Igual Delamar falou Aí, eu pus o vinho agora, esse vinho aqui, pus na carne Agora vou pôr sal grosso, temperar com sal grosso, deixar um pouco E vou pôr lá no fogão de lenha na greda Para ir assando, no papel alumínio, enrolar no papel alumínio, tá bom? Fica assim então Agora nós vamos enrolar a costela Essa aqui é a PA, né? PA porque é de boi Então nós vamos enrolar ela No papel alumínio Mas não pode ser aqui no avesso Mas eu já vi pessoas enrolar ela Na parte brilhosa Põe ela de costa Sim Isso Bem no centro, né? Põe mais no centrado Aí nós vamos embrulhar, tá bom? Aí, vamos embrulhar ela E dar umas voltas nela Agora embrulhamos a costela Embrulhamos assim Embrulhamos assim Agora nós vamos pôr lá passar Em cima da grede Tá bom? Aí, ficou Embrulhadinho no papel alumínio Aí deixa assar Aí, dois quilos aqui Aqui tem mais de dois quilos, né? Aqui tem Tem três quilos e pouco Vamos deixar lá até Quase meio-dia Agora é Eu não olhei a hora E o relógio não para É Falta quinze para as dez Lá para meio-dia Acho que está pronto A costela está aqui dentro do forno, ó Ela é inteira aqui também, ó Agora a gente está deixando Já está quase meio-dia Está quase meio-dia Não sei A Claudine está falando ali Mas eu estou falando com vocês Não sei o que ela está falando Aqui, ó A carne A Crau abriu, cortou Esqueceu de mostrar Quando estava fechada Mas Estou mostrando Aquela costela Nós embrulhamos No papel do meio Ficou muito bom Agora Já está no prato Está aqui no prato, ó Para comer, ó Só que está o telefone Firmando aqui na mesa Aqui a carne já está cortada Ela está molha Então a gente vai comer Almoçar agora Uma farofinha E um suco É um suco Que é o que ela está cortada Que é o que ela está cortada